Fala Rapaziada Beleza! O FAKE ESTRANHA VINDOS A MAIS UM VÍDEO E VAMO PESSOAL HOJE TÃO AQUI DE NOVAMENTE AQUELA NOSSA SEREZINHA DE HISTÓRIAS A ULTRE QUE EU FIFIRO PRA VOCÊ DORA PEGOU MAIS DE 15 MIL LIKES TÃO SE VOCÊ QUER MAIS HISTÓRIAS TIPO ASSIM TOU FAZENDO MAIS HISTÓRIAS COM REZENDE PORQUE VOCÊS CONHECEM ELE Ficou sabendo o que a gente já fez Pra quem não sabe a gente se conhece faz muito tempo A gente já viveu muita coisa juntos Entendeu? E vocês estão curtindo pra caramba também Mas bom, o que é a história de hoje? Foi o dia em que o Rezende se ferrou Mano, a gente quase se ferrou A gente só não se ferrou porque o Rezende é um filho da mãe que sabe da migué, juro Nossa Senhora Bom, o que aconteceu? A gente estava lá no nosso intervalo De boa A gente tinha dois intervalos no colégio E bom, misteriosamente o Rezende Ele fala assim pra mim Mano, vamo matar a aula Eu olho pra ele Mano, até vamo Eu até iria com você Porém, se eu matar mais uma aula Ela tipo assim Era três que você era suspenso Entendeu? Já tinha duas Falei, mano Se eu coisar e eles me pegarem Eu vou ser suspenso E minha mãe Mano, ela vai arrancar o meu couro pelo avesso Porque Mano, eu sempre fui suspenso todos os anos E aquele ano Pelo que eu pareça Eu não tinha sido suspenso até então Mas eu fui Fazer o que? Bom, aí o que aconteceu Galera, bom Ele falou assim Não, mas vamo lá mano Eles não vão pegar a gente Beleza, beleza, beleza O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai lá E pega Ele falou assim Todo mundo entra pra sala A gente foi no banheiro A gente foi pro banheiro Beleza A gente ficou lá um tempinho Pó Aí acabou Todo mundo entrou pra sala A gente saiu do banheiro Ele falou assim Mano, to fim de comprar um chocomilk Velho, rapidão mano Aí, beleza Aí ele foi lá e comprou um chocomilk Até nem essa foto Ela era lá no meu instagram Velho Como se fosse hoje Vou até mostrar pra vocês A foto no instagram Bom Aí o que aconteceu? Aí passou um inspetor Ele passou encarando Eu falei Mano, ferrou, gente Pedro ferrou Eu vou me ferrar Eu já era Eu já era Mano, eu fiquei branco Como essa parede Tá ligado? Eu fiquei branco Branco Juro Deixa eu pegar a foto Pra vocês verem galera A foto é muito engraçadinha Velho Cadê? 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 Vamos ver Espera aí que eu vou achar Eu vou achar galera Um minutinho Minutinho Eu tenho essa foto no instagram até hoje velho Do dia que a gente quase se ferrou mano Juro Eu tenho muita foto no instagram Velho Não sei por que a gente tirar uma foto Tomando um chocomilk Entendeu? Mas tiramos Mas tiramos Vamos ver Bom Aí aconteceu O inspetor passou encarando a gente E eu falei Pedro ferrou Eu vou me ferrar mano Bom Ele falou assim Não, relaxa, relaxa Ele passou o inspetor Aí ele passou olhando Eu falei Nossa ele não fez nada Aí depois eu volto Lá com a diretora Tom 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 Posso saber o que os senhores estão fazendo aqui Aí ferrou mano Aí eu Travei Travei Não sabia o que falar Aí o Pedro falou assim Não diretora É que o seguinte Ele é pra Itália naquela época Eu vou pra Itália daqui a alguns dias e tal E eu queria passar mais tempo com meu amigo Não sei o que Não sei o que Aí mano Mano Ele é muito filho da mãe né velho Aí ela falou assim Mas por que você não foi na nossa sala lá Daí o Pedro Ah porque a gente não sabia que tinha que ir lá e tudo mais Sabe aquele jeitinho dele Ele foi levando as coisas E ela acreditou mano Ele acreditou Era pra eu ter sido suspenso Ele também Nós nos ferrados pra caramba E no final das contas o que aconteceu Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não aconteceu nada por causa desse filho da mãe mano Cara é muito migueleiro Juro velho Eu fiquei de cara aquele dia ó Vamos ver Tô quase no dia galera Que a gente fez aquilo lá Cadê mano Mano agora eu já passei Calma Eu vou achar essa foto galera Calma Calma Aqui Olha aí Olha aí Ele queria ter comprado um chocomilk galera ó Isso daqui faz 62 semanas Faz muito tempo Olha isso mano Olha isso Tava até mais magro Nossa Tava muito mais magro Ele também Ele tava bem mais magro velho Caraca E nós compramos um chocomilk Compramos Vai comprar um chocomilk Tomamos um chocomilk Filha da mãe Mas quase nos ferramos galera Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Se curtiram sabe Deixa aqui o like Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza? Que eu não to em casa galera Eu to lá em São Paulo Com o pessoal A gente foi viajar Então mano Se você puder ajudar o vídeo aí Com o seu like Porque é muito importante mesmo Beleza? Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E meu snapchat Me sigam galera Pra vocês verem tudo Que tá acontecendo lá em São Paulo Beleza? E é nóis Então é isso aí galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau